Então tem um papo que você fez com o Sabag e ele tava passando a mensagem do mentor sobre o João de Deus. É, ele incorporou o apóstolo Pedro, né cara? Foi inédito. Foi inédito, ele incorporou o apóstolo Pedro. Porque o Sabag, ele queria ir lá no João de Deus, lá no Do Inácio de Loyola. Falei, bicho, eu não sei se é um momento mais oportuno pra gente ir lá ainda, né? Tudo muito recente, o cara tá na casa dele. Talvez uma... Porque assim, eu não vou lá gravar um vídeo e falar bem do João de Deus, né? Eu vou lá pra saber que tipo de entidade maligna tá atuando lá naquela casa que não pode ser espírito de luz. Se a espiritualidade de lá ajudava ele de fato, é uma espiritualidade perversa. É uma espiritualidade que sugava. Tanto é que ele era usado pra... Pô, o cara estuprou mulheres, né? Fez coisas absurdas. Então, pode haver espiritualidade. Ah, porque as pessoas vão lá e falam, eu sinto uma coisa forte lá. Lógico, você sente espíritos bons como você sente espíritos ruins também. Mas eu falei pra ele, eu falei, pô, convenci ele. Eu falei, cara, eu não sou afim de ir lá agora não. Ele queria ir lá fazer uns vídeos. Aí ele falou, então o que você acha de eu incorporar o apóstolo Pedro falando sobre o João de Deus? Eu falei, é massa. Aí marcamos, ele foi pra Brasília, fui até o hotel em que ele estava, ele incorporou o apóstolo Pedro. E eu troquei uma ideia com o apóstolo. E a gente falando sobre as consequências, né? Espirituais de cometer tais atos. E foi uma experiência muito legal, assim. Imagina você trocar uma ideia com o apóstolo Pedro, irmão. O cara que foi discípulo de Jesus, velho. E eu acredito no Sabag, né? Pra mim ele não tem motivos, não tem intenção nenhuma de fingir alguma coisa, né? Eu confio nele, confio na espiritualidade dele. Ele realmente, eu vi ele fazendo a cura, né? Que ele faz nos lugares que ele vai. Ele fez lá em Brasília também. Eu vi lá, cara, com os meus olhos. Eu só não gravei porque é pra preservar o cara lá. Mas teve um menino que chegou perto dele, assim. Ele levantou a mão, o cara começou a botar uns demônios pra fora lá. Ficou... Até assustou a galera da fila. Mas a galera não foi embora, cara. Mas ele tem uma espiritualidade muito forte, o Sabag. Então, pra mim, foi uma experiência muito 10. É um cara que eu gosto muito. Tenho amizade dele. E esse vídeo do João de Deus aí, quem viu lá, viu que, segundo o apóstolo Pedro, o João de Deus pode estar surfando aí na justiça brasileira. Eu entrei isso na biblioteca do Apple Music. Cara, eu não tô entendendo, velho. É a Siri do telefone. É piscou aqui, pô. Piscou a Siri do telefone. Todas estão se manifestando. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque pra ela aparecer, você tem que falar, e aí, Siri, né? Cara, teve um vídeo que a gente tava falando justamente sobre rebelião das máquinas, né? Com a bandinha. E aí ela falou, bem na hora. Falou bem na hora? Falou. Ela falou assim, você acha que no futuro as máquinas vão se rebelar e vão dominar a gente? A Siri falou, não estou encontrando isso. Foi algo desse tipo. Nossa, que sinistrão, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.